É, recentemente, o Kleber Machado falou no programa do Fábio Porchat que houve uma confusão generalizada na França, cara, e você foi um dos pivôs, não pivôs, mas você ficou ali na embolada, né, cara? É, o que acontece? O que aconteceu nesse dia? Ele relatou, mas ele... Ele foi pro banheiro e voltou. Ele não viu as coisas, entendeu? Ou seja, ele contou uma situação, ele contou uma situação que ele não viu. Que foi contada pra ele. Não, foi relatada pra ele, ele foi juntando as coisas e contou aquela... Eu acompanhei esse dia. Sim, claro, você estava lá. Está aí no YouTube direto, né? Sim, sim, sim. Então... Conta pra gente a tua visão de quem participou. Eu participei, ver realmente. Então, o que aconteceu? Eu estava como comentarista da televisão mexicana, a Televisa. A do Chaves? É, a do Chaves. Você conheceu o Chaves? Não, não tive a honra, não. Não tive a honra, não. Tá, tá. Então, eu fui pra Copa como comentarista. Tinha acabado a carreira? Tinha acabado, né? Isso, eu tinha acabado de pendurar as chuteiras. O pessoal me convidou a participar da Copa do Mundo de novo. Eu terminei em 97. Lá no Leão? Não, foi no Leão que você terminou? Não, eu terminei no Comunicaciones da Guatemala. Eu joguei meus últimos seis meses lá. Ainda jogou na Guatemala. Ainda joguei... É. E aí, quando eu voltei pro México, o pessoal da Televisa me convidou pra ser comentarista. Então... Eu cheguei a fazer 32 jogos como comentarista na Copa do Mundo. Caramba, cara. Fiz jogo pra caramba, cara. Fiz jogos, fiz programa, porque você fazia os jogos e voltava pra central pra fazer a mesa redonda. Aham. Né? Todo santo dia, cara. Caramba. A gente ia dormir quatro, cinco da manhã da França, né? Porque eram seis ou sete horas antes no México, por exemplo. Então, o que que aconteceu? Um jogo desses, né? Um jogo desses. O Kleber Machado com o José Roberto Reitz. Nós íamos fazer... Eu ia fazer o jogo... O mesmo jogo que eles iam fazer pela Globo, eu ia fazer pela Televisa. Aham. Eu tava com a minha mulher, nesse dia, eu tava com a minha mulher. Minha mulher tava me acompanhando no estádio. Ele falou, pô, tu não quer ir com a gente, cara? Pô, a gente para pra ir no castelo e tal, lá. Falou o nome do castelo. A gente almoça e depois vai pro jogo, pô. Eu falei, tá bom. Vambora, pô. Então, foi eu e minha mulher atrás. O Kleber Machado dirigindo com o José Roberto Reitz na direita. Fomos embora. Vamos parar aqui nesse castelo pra gente almoçar. Eles já tinham parado uma vez, né? Eles já tinham parado uma vez. E... Convidou a minha e a minha mulher pra gente almoçar. Aí, beleza. A gente chegou no... Chegamos no restaurante. Um lugar espetacular. Lindo, lindo, lindo. Lugar medieval, assim. Super bacana, super lindo. O Kleber Machado, na hora, ele foi pro banheiro. Desculpa, pessoal. Quer água? Não, não. Obrigado. Ele foi direto pro banheiro. Né? Ele foi direto pro banheiro. E nós nos sentamos. Zé Roberto Reitz e eu e minha mulher. Aham. Só que o Zé Roberto Reitz virou pro garçom e fez... Aí o garçom veio, entendeu? O garçom veio e falou pra ele assim, não faça isso aqui. Senão o senhor vai ser retirado do restaurante. Nós não vamos servir pro senhor. O Reitz, ele ficou meio chate... Assim, meio pé da vida. Por quê? Tava na minha frente. Tava na frente da minha mulher, entendeu? Ele achou que podia fazer isso. Na verdade, isso é uma tremenda falta de educação. É. Né? Porque aqui no Brasil é natural, às vezes, mas... Não é muito, né? Hoje em dia, não. É. Hoje não. Hoje você chama mestre? É. Mas psiu-psiu a gente não, né? Não, é. Mas lá era duríssimo, né? Ainda mais com o estrangeiro. Eles são muito contrários aos estrangeiros, né? Os franceses não querem os estrangeiros lá. Os estrangeiros pra eles não importam lá. Sim. Né? E aí, quando o garçom falou isso, ele falou assim, o senhor não faça isso mais aqui, senão o senhor não vai ser servido. O garçom virou, quando o garçom virou e deu uns dois ou três passos, o Zé Roberto fez psiu-psiu. Puta que pariu. Aí o que aconteceu? O garçom já veio pra brigar com ele. Sim. Entendeu? Caramba. Pra brigar com ele. E aí os dois se embolaram. Os dois se embolaram. Já foi assim? Já foi? De cara? Sim, porque pra eles lá, isso é uma falta de educação muito forte. Falta de respeito. De respeito, entendeu? É assim, como você estivesse chamando o garçom como se fosse um animal, entendeu? Como se fosse um cachorro. Entendi, entendi. E aí o cara já veio pra agressão com o Raid. Caramba. Já vieram pros golpes, entendeu? Aí eu levantei. A minha mulher também se assustou. E aí o que acontece? Por que eu entrei? Por que eu entrei? Porque os dois se embolaram. Os dois se embolaram. Aí veio um cara de lá de dentro, um outro garçom, pra bater no Zé Roberto Raid. Porque o Zé Roberto Raid. Ele era grande também? O Zé Roberto era grandão, metido a lutar também, entendeu? Na hora que caiu, o Zé Roberto caiu por cima do cara. E o cara veio pra pegar o Zé Roberto. E aí o que aconteceu? O cara não esperava. Quando ele veio pra ameaçar em cima do Zé Roberto, eu dei um soco no queixo dele, entendeu? Eu dei um soco no... Eu não sei se eu quebrei o queixo dele, só sei que ele levou o soco, não fez mais nada, já voltou. Bum, não, volta. Ele voltou. Deve ter machucado, entendeu? Era só você falar... E aí o que aconteceu? E o Zé Roberto ali com o bolo, né, cara? E o Kleber Machado lá no banheiro, né, cara? Porra, tá o caganeiro, Zé? Porra, meu irmão. Alguma coisa. Foram trocar o sutiã, né, meu irmão? Sei lá, cara. Porra, meinha, né, cara? Aí o que aconteceu? A minha esposa pegou uma garrafa d'água mineral, né? Porque os caras não queriam parar. Tavam lá uns dois... A minha mulher pegou e deu uma pancada com a garrafa. Na pedra, porque era todo um jardim, né? Você tinha as mesas, mas tudo em volta, assim, era um jardim alto, cara. Sabe? Um muro alto ali. Ela pegou e fez... Pá! Quando ela ficou com aquele gargalo, aí os caras como que pararam assim, entendeu? Fazer de filme. É, os caras pararam assim e tal. Aí eu separei os dois, né? Tudo caído no chão. Todo mundo olhando. Todo mundo olhando, né? As mesas tudo no chão, cadeira e o caramba, né? Aí chega o Kleber Machado, entendeu? Aí ele chegou aí, entendeu? Ele chegou nessa hora, né? E que... Aí imagina essa cena. O que que aconteceu, cara? O que que aconteceu? Tava tudo bem? O que que aconteceu, cara? Tanto a gente... A gente nem almoçou, cara. Porra, vai comer? A gente nem almoçou. Falei, cara, vambora, temos que ir embora. Depois dava o batizado, cara... Aquela confusão, as cadeiras no chão, mesa e o caramba e tal. E o engraçado, que eu ri muito, e quando a gente chegou no carro, né? Que o Zé Roberto tava com a cara toda marcada, ele... Pô, enfiei a porrada nele. E apanhou pra caramba também. Então, o Kleber, na verdade, foi aquilo ali. Mas ele não viu a cena, entendeu? Ele contou o que vocês contaram. Ele recontou o que aconteceu, entendeu? Então, ele omitiu muita coisa, né? Ele me embarcou como se eu fosse um brigão. Mas eu não fui o brigão. Porque o cara ia fazer dois contra um contra o Zé Roberto Wright. Eu não ia deixar. Entendeu? Por isso que eu entrei. Foi por isso que eu entrei. Porque ele falou assim... Não, aí o Tita, que gosta de uma confusão, ele foi pra cima. Eu falei, não, não foi isso. Não foi isso. Sim, sim. Mas aconteceu essa situação, entendeu? Imagina. Mas eu fico imaginando a cara do Kleber Machado. O Wright por cima do cara, trocando o soco. Você aqui esperando a mulher com o gargalo. Quando acabou a confusão, o Kleber Machado veio. Ah, ele não chegou a ver a confusão? Não viu nada. Ele não viu nada. Ele viu quando... Estava com dor de barriga mesmo. Ele viu quando já estava dividido. Os caras já não estavam mais brigando. O Croissant fez mal. É. E aí... Mas ele recontou a história que aconteceu. Ele adaptou. Ele adaptou, é. Mas quando ele contou essa história, ninguém sabia dessa história. Acho que vocês nunca... Não, nós nunca contamos essa história. Eu nunca ouvi isso. Eu não sei. Assim, na verdade, na verdade, eu não sei por que ele contou essa história. Na verdade. Não, falando sério. Mas vocês chegaram a falar, bom, não vamos contar pra ninguém. Não, mas não tem porquê. Essa história é de 1998. É, pô. Já mudou tudo. Eu nunca contei essa história. Eu acho que não interessa essa história. Ah, sim. Mas, assim, é uma resenha, né, cara, no final das contas. Não, mas assim... Não passa uma imagem errada. Não, mas se você contar a história mesmo, como foi, né, a que nós vivemos, eu, Wright e a minha mulher presenciamos, foi um gesto indelicado do Zé Roberto Wright. Ah, foi. É, no contexto, se você for avaliar o contexto, tirar a graça da história, foi uma história ruim. Isso, isso, foi uma história ruim. Foi uma falta de educação. Sim, mau exemplo. Mau exemplo. Um cara de altíssimo nível, que é o Zé Roberto Wright, árbitro da FIFA, apitou final de Copa do Mundo, né, ele primeiro ter feito psiu-psiu e depois repetiu, porque ele ficou chateado pra provocar, né, então, mas foi isso que aconteceu, cara. Mas quando essa história surgiu, você ficou irritado com o Kleber Machado? Não, não, eu ri pra caramba, né, cara? Eu ri muito também. Porque eu não tinha visto ao vivo. Não, nem eu. Eu não vi. Nem eu, né. Alguém que, o pessoal que vai vendo e fala que sou eu e vai mandando pra mim, porra, tu recebe 30 vezes por dia essa história. É, o cara, porra, me molha isso aí e tal, não sei o quê. E aí foi quando eu fui ver, entendeu? Então, pronto, ó, vocês são privilegiados. É a primeira vez que um participante real da história conta essa... O que realmente aconteceu. Essa história. E a tua mulher ali com o gargalo lá, vem, vem. Porque ninguém separava os dois, entendeu? Os dois estavam ali... Caraca, para o bagulho de filme. E aí quando a tua mulher meteu a garrafa na pedra, né, que quebrou, ficou com aquele gargalo e todo mundo... Chega! Porra, vai parar, né? Porque ela começou a gritar, né, cara? Cara, vai dar confusão, né, meu irmão? Caraca, essa história é muito boa, cara. Assim, tirando o mau exemplo, mas a resenha, por si, é muito engraçada. Tua mulher resolveu a parada. Você defendeu o Zé lá e o Kleber conta que depois eles foram fazer o jogo, o Height todo ferrado, né? Não, porque ele ficou todo marcado. Então, pô, eu devia ter ficado todo... Não, pô, tu viu aquele soco que eu dei de esquerda ali? Com o maior olhão aqui, roxo. E aí depois é o Tita que gosta de uma boa briga. Porra, meu irmão. Eu fiquei quieto, nem falei nada, nem liguei para ele, nem mandei mensagem, né? Mas, na verdade, a história não é aquilo ali, entendeu? Ah, entendi. Claro. Tem que dar uma floreada também. É, ele deu uma floreada, ele deu uma floreada. Fala aí, amantes de MMA, beleza? Meu nome é Davi e esse não é o canal Passando a Guarda. Eu fechei uma parceria muito top aqui com o FootClips para convidar você que também gosta de MMA para se inscrever no Passando a Guarda. Nós temos vídeos todos os dias falando do MMA da atualidade, MMA do passado, tretas, histórias. Então, eu conto com vocês lá. Então, aqui, os vídeos aqui do FootClips, vou deixar aqui na tela aqui, alguns vídeos que eu gostaria que você assistisse. E é isso aí, te aguardo no Passando a Guarda, valeu. E foi, tamo junto.